Fala galera, boa noite a todos, terceiro vídeo do dia de hoje pra falar sobre um assunto importante, mas se inscreva aí no canal deixa like, participa, a gente coloca vocês em grupos de whatsapp do canal de fogo e grupos do whatsapp do Botafogo, então se inscreva no canal e me segue lá no instagram diegoleonardo.gonçalves ontem o Palmeiras foi campeão da Libertadores da América e tem um super patrocinador, a Crefisa, da Leila Pereira ela investiu muito dinheiro no Palmeiras e hoje está colhendo fruto por que ela investiu muito dinheiro no Palmeiras? ela estava cansada como torcedora de ver o Palmeiras sem ter um patrocinador master e hoje os Moreira Salles tem o mesmo caminho ver o Botafogo há anos sem patrocínio sem um patrocinador forte na camisa há muito tempo não tem e ver o Botafogo hoje brigando pra não cair e muito provavelmente numa série B de campeonato brasileiro então ela mostrou o que dá pra ter lucro ela mostrou que dá pra você tirar um clube que não vinha bem no cenário brasileiro no futebol e colocar na maior competição e vencer a caminhada do Palmeiras até conquistar essa Libertadores foi impressionante ele sempre batendo na trave e ela sempre acreditando e a visibilidade que tomou é gigante então isso que falta às vezes por Moreira Salles ter a iniciativa de tentar mudar será que agora com o do Césio não quer realmente o profissionalismo? será que agora com o do Césio de repente não quer um novo Botafogo? é uma nova gestão por que não investigar? ah, eles são tímidos, eu não quero envolver a marca ao clube e tal gente, mas hoje precisa ter isso alguém precisa ir lá e mostrar que o Botafogo é grande não adianta só os torcedores vir aqui falar tentar implorar porque não tem jeito o que a gente pode falar é a grandeza que é o Botafogo cara, e a gente precisa disso muitos torcedores já estão desanimados já estão achando, já era, não tem mais jeito e isso a gente tem que mudar e isso a gente tem que mostrar que não ainda tem muita coisa para o Botafogo fazer a gente precisa voltar o protagonismo se hoje o Botafogo ainda luta para continuar no Campeonato Brasileiro tenta ir em Copa do Brasil avançando nas fases, é por causa do seu torcedor que em nenhum momento desde 95 para cá esses dirigentes tiveram a ambição de tentar botar o Botafogo grande até em 95, quando tinha um time bom passou para 96, eles reformularam o elenco as peças saíram, as principais peças de 95 o Botafogo não teve força para ganhar uma Libertadores então a realidade é cruel e o Canal de Fogo tem o compromisso de falar para vocês o que significa o Botafogo não adianta só aqui a gente vir falar a gente precisa também tentar que esses caras entendam então é isso torcedor tento refletir um pouco e vamos tentar divulgar a marca sempre com camisa, andando na rua é o que a gente pode quando tudo isso passar e voltar no estádio voltar e encher quando tudo isso passar a gente vai e vai mostrar a nossa força esse clube merece e ele depende de nós muito obrigado talvez vai ter mais um vídeo hoje então se inscreva aí no canal a gente vai falar muito sobre também o futebol feminino que foi vice-campeão dá essa moral aí, se inscreva muito obrigado e até o próximo vídeo